Bom dia, bom dia, senhor presidente, Cléber Verde, muito obrigado pela oportunidade, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã com todos vocês. Quero dizer que eu me sinto muito orgulhoso de ser o presidente de todas vocês e de todos vocês. Também quero agradecer a minha esposa, Margareth, que está ali sentada à frente, pacientemente, que me acompanha. E ontem, como já dito aqui pelo Alan Rick, que nos parabenizou, completamos 24 anos de casados, uma jornada. Sem Deus eu não estaria aqui, nenhum de nós estaria aqui. Sem ela, eu não estaria aqui. Ministro Jorge Hilton, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também o César Halum, coautor do requerimento dessa sessão, cumprimentar todos os deputados aqui do PRB, nosso senador Marcelo Crivella, meus cumprimentos, obrigado pelas palavras que sempre nos engrandecem. Esse é um momento histórico para o PRB, para os republicanos e para a política brasileira. É um feito, no mínimo, respeitável chegar aos 10 anos de existência, com uma linha de crescimento sempre ascendente. Chegamos aos 10 anos e completamos a nossa maioridade quando atingimos nossos 21 deputados federais aqui nesta casa, a décima força política dessa casa. Mas, muito mais do que isso, é olhar para esse plenário e ver tantas pessoas de bem, pessoas do bem, homens e mulheres de qualidade, honrados, trilhando essa jornada, ombro a ombro com cada um de nós que faz parte da diretoria executiva do PRB. É um desafio enorme conduzir um partido nesse momento nebuloso, turbulento, em que passa a política e os políticos. Porque a política e os políticos sofrem hoje pela falta de credibilidade. Mas o PRB, Crivella, é diferente. O PRB é diferente porque temos que assumir o papel, e temos assumido o papel de protagonista e temos que indicar o caminho que o Brasil tem que seguir. Devemos ser o farol que ilumina a nação. Se há um partido com condições morais para isso, esse partido se chama Partido Republicano Brasileiro. Nós estamos, nós estamos todos, especialmente eu, empenhados em resgatar a boa política, a prática da boa política. E muitas pessoas me perguntam, como fazer isso? E eu respondo, não há outra maneira de ganhar a confiança das pessoas a não ser com o bom exemplo. Neste ano de 2015, eu já participei em dezenas de eventos em mais de 18 estados do Brasil. Já tenho ainda agenda, nessa sexta próxima, em Londrina, Paraná, dia 11 de setembro, Sergipe e depois, no final de setembro, em João Pessoa. A nossa jornada é dura, é árdua. Mas eu estou convencido que nós, que vestimos a camisa 10, vamos dar esse bom exemplo. Exemplo como o do grande e saudoso, inúmeras vezes citado aqui, José Alencar Gomes da Silva, que jamais cansaremos de invocar. Homem valoroso, de caráter ilibado, inteligente, e que nos deu a direção do que fazer e como fazer. Ele dizia, o PRB será um grande partido, o PRB vai ganhar a confiança das pessoas. É uma pena que José Alencar não esteja aqui para ver o tamanho e a qualidade da família que ele começou em 2005. Zé Alencar fez o caminho inverso da maioria dos políticos. Ele deixou um partido grande para apostar na construção de uma nova política, fundamentada em valores republicanos, que ele sempre defendeu. E fez escolas. Fez escola porque hoje nós somos milhares de brasileiras e brasileiros que entendem a importância de colocar o interesse público acima dos interesses partidários e dos interesses pessoais. É isso que o nosso país mais precisa nos dias de hoje. Eu fico muito feliz ao rodar pelo Brasil e ouvir todo tipo de pessoa das mais variadas classes sociais, etnias, credos religiosos, dizerem que o PRB é a esperança da política nacional. Dá um orgulho tremendo ver colegas de outros partidos reconhecerem a nossa organização, a palavra cumprida, a honestidade no trato político e o desejo genuíno de ajudar o nosso querido Brasil. Eu ouço dizerem regularmente nos quatro cantos desse país, o PRB está pronto para crescer. e vamos crescer ainda mais. Também me alegra encontrar pessoas que assinaram e ajudaram na coleta das assinaturas para formar o antigo PNR, Partido Municipalista Renovador, rebatizado de PRB por sugestão do Zé Alencar. Essas pessoas falam com brilho nos olhos, com emoção, dessa participação na construção deste projeto, que ainda está em curso. É cada um desses brasileiros que nós, no exercício de um mandato, devemos honrar. Não podemos perder isso de vista. O PRB só existe hoje por causa de alguns bandeirantes que desbravaram o Brasil, fincando a bandeira republicana. Entre eles, nós temos o nosso ex-presidente nacional, Vitor Paulo, nós temos o senador Marcelo Crivella, nós temos o nosso primeiro deputado, Léo Vivas, nós temos o Kleber Verde, que acreditou nesse projeto e rapidamente se juntou a nós. Eu peço aos senhores que de pé aplaudam esses republicanos de valor. Para concluir, senhor presidente, não custa lembrar os números, e esses números devem estar gravados na mente de cada um de vocês. Hoje nós somos mais de 300 mil filiados, que todo dia chega gente nova. Ainda à tarde, no auditório Nereu Ramos, teremos filiação de várias pessoas, de várias personalidades políticas. Nós somos 21 deputados federais, 32 estaduais, vários secretários estaduais, 79 prefeitos, 1.204 vereadores. Ocupamos posições de destaque no Brasil, como o Ministério do Esporte, através do nosso deputado aqui, Jorge Hilton. Em 2016 será a nossa terceira eleição para vereadores e prefeitos. Nós disputamos apenas três eleições gerais e disputaremos no ano que vem a terceira eleição de vereadores e prefeitos. A meta de crescimento para o ano que vem já está traçada. Precisamos eleger e vamos eleger, no mínimo, 300 prefeitos e 3.500 vereadores em todo o Brasil. Os presidentes estaduais, entre eles César Halum, entre eles Cléber Verde, aqui presente, os coordenadores regionais, Beto Mansur coordena uma região em São Paulo, Fausto Pinato coordena uma outra região importante em São Paulo, todos que estão nos ajudando a construir o PRB já foram orientados e serão devidamente cobrados. Teremos candidaturas importantes, como a de Celso Russomano, a prefeita de São Paulo, Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e a nossa senadora Séris, lá em Cuiabá. Será nossa candidata, se Deus quiser, a prefeita de Cuiabá. Teremos candidaturas fortes em cidades médias e pequenas. Eu tenho ido pessoalmente aonde é possível para consolidar esses projetos. Concluo, senhor presidente, dizendo que, onde for possível fazer um bom debate político em favor das cidades, nós devemos lançar candidaturas. As chapas de vereadores devem ser, principalmente, prioritariamente completas, para não ficarmos na dependência das coligações. Nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas e queremos e vamos avançar. Afinal de contas, partido que quer crescer tem que disputar a eleição. Mas o mais importante ainda precisa ser feito. Eu conto com cada um de vocês aqui presentes. Tirar a política do noticiário policial e colocá-la novamente no noticiário de política, que é da onde ela não deveria ter saído. Ser republicano é elevar a coisa pública em detrimento da coisa minha. É combater favorecimentos a uns poucos e exaltar os interesses coletivos. É construir políticas públicas eficazes e condenar a ineficiência, os privilégios e condenar, sobretudo, a corrupção. Ser republicano é amar o Brasil, nossa pátria amada e idolatrada, como ele é um país de todos de verdade. Faltam estadistas no nosso país. Faltam líderes políticos comprometidos com as próximas gerações. Infelizmente, os políticos de hoje estão comprometidos na sua grande maioria somente com as próximas eleições. O país precisa de homens e mulheres de visão, que transmitam valores à nação. São esses valores que garantirão o nosso futuro. Não se via essa situação de descrédito da política, de economia ruim, de inflação voltando, de desemprego aumentando há quase 20 anos no Brasil. Nós paramos de crescer, o Brasil parou de crescer. Infelizmente, nós estamos regredindo e isso é inadmissível. Esse cenário é fruto da falta de diálogo, da arrogância e da própria corrupção, que rouba dos brasileiros não só o dinheiro dos impostos, mas a própria esperança. O PRB é, e eu afirmo, a esperança. O PRB quer e pode contribuir para reverter esse cenário desolador. Eu quero que todos vocês estejam comigo nesse mesmo espírito. Nós temos um país inteiro para ganhar. Nós vamos ganhar esse país. Sozinho, eu chego mais rápido. Juntos com todos vocês, nós chegaremos mais longe. É possível ir mais longe, sim. Querem saber como? Em 2018, apresentando o candidato a presidente da República. Já tivemos o vice-presidente. Já tivemos o vice-presidente. E por que não podemos ter o presidente? Parabéns... 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 Parabéns, PRB. Parabéns, Cléber Verde. Parabéns, Halum, pela propositura dessa sessão solene. Parabéns a todos vocês que constroem, todos os dias, os alicerces do nosso partido e da nossa nação. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Muito obrigado, presidente Marcos Pereira. Estamos nos encaminhando para o encerramento. Antes, quero agradecer a todos os funcionários desta casa que nos permitiu esta sessão solene. A TV Câmara que cobre, neste momento, e a Rádio Câmara esta sessão solene. Quero agradecer a todos pela oportunidade e o privilégio de estar aqui conosco. E eu queria aqui, para finalizar, presidente Marcos Pereira, citar uma frase de Fernando Pessoa, que diz que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem coisas inexplicáveis, momentos inesquecíveis e pessoas incomparáveis como os nossos republicanos. Viva o PRB! Viva a nossa República Brasileira! Está encerrada a presente sessão. O PRB! Viva a nossa República Brasileira! Obrigado.